Ai, Sribinha, Sribinha, Sribinha E aí 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 Tchau. I'm sleeping your own, sleeping your own, 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 今あなたを越すの僕だ 笑った顔が見たいから Eu sempre estou ao lado de você, porque eu estou no meu coração. Eu sempre estou no meu coração. Eu sempre estou no meu coração. Eu sempre estou no meu coração. I sleep in your heart Sleep in your heart 気づいて I sleep in your heart Sleep in your heart 待ってて I sleep in your heart Sleep in your heart 分かって I sleep in your heart Sleep in your heart 届いた I sleep in your heart Sleep in your heart 気づいて I sleep in your heart Sleep in your heart 来てくる コーヒーの中で コーヒーの中で Amém.